Essa é a Rafaela, ela está visitando a IPTM aqui em Madureira. Ela estava lá em cima na galeria, a professora Nardo Salli, aqui de baixo, na distância de mais de 10 metros, começou a revelar para a sua vida sobre um casaco, sobre uma mulher que tem que ter muita fé e revelou o nome do seu namorado Bruno. Em relação a esse casaco, qual a sua área profissional que Deus vai te levar para as nações? Eu trabalho atualmente há quatro anos na área de design de sobrancelha e sempre foi o meu sonho trabalhar fora, sempre tive essa vontade e esse desejo. E hoje, antes de vir, eu sempre estava orando para Deus, para Ele me dar uma sabedoria, um seguimento para mim sair do meu trabalho atual para começar uma área sozinha. E nesse meu sonho eu sempre tive vontade de crescer financeiramente, de ir para fora, de conquistar a minha vida, conquistar o meu sonho, o meu futuro. E eu sempre pensava, sempre sonhei em ir para os Estados Unidos, viajar para fora, efetuando essa profissão. E hoje, eu e a minha irmã, ela me fez esse convite para vir à igreja, a gente nem esperava, Deus tocou na gente e a gente decidimos vir. E eu, atualmente, nem frequento, nem frequento muito a igreja, realmente Deus tocou no meu coração, no coração dela. E o meu sonho, realmente, é viajar para fora e tudo o que o pastor falou foi verdade e eu creio no milagre. Sai daqui hoje com a sua bênção realizada. Saio. Amém. Ele falou em relação a uma mulher de fé. Como é que está a sua fé hoje com Jesus? Como é que vai caminhar agora, depois do que aconteceu aqui hoje? Olha, a minha fé, eu, eu pensava que eu não tinha fé, eu imaginava que eu não era uma menina de fé, entendeu? Eu pensava que Deus não iria falar comigo, que Deus jamais iria tocar nesse pastor, até porque ele é muito ingido, né? Jamais, eu nunca vim na igreja, segunda vez que eu vim nessa igreja, jamais imaginei que isso iria acontecer comigo. E de hoje em diante, eu prometo que eu serei uma nova mulher, que eu vou caminhar com Jesus e jamais, jamais irei abandonar Ele. Amém. E ela é batizada com o Espírito Santo, de uma forma linda, como a gente vê nas imagens. E não esqueceu o convite para a gente do casamento com o Bruno. Pode deixar, breve, breve. Amém. Seja muito amada e recebida por esse ministério. Amém. Muito obrigada.